Música Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV Go Game Que é o programa onde a gente sempre analisa os jogos recentemente lançados Hoje aqui comigo já foi seu Caio e também Daniel Melo Que são redatores lá do Game TV Que é a parte de games dentro do portal Play TV www.playtv.com.br Tudo pra você de música, cinema e claro, muito videogame No programa de hoje iremos analisar dois jogos aí ó Diferentes pra você, um FPS e um jogo de luta Sou Calibus V e The Darkness II Vamos começar o programa de hoje então falando de Sou Calibus V Música Só vamos começar falando de Sou Calibus V Olha só, Jefferson, você que gosta de jogos de luta O que Sou Calibus tem de diferente das outras franquias de jogos de luta? Acho que a principal diferença é o manuseio de armas né Tipo, você tem lá o Samurai Spirits que também Era uma disputa de soldados com armas e samurais né Só que era 2D O Sou Ed que saiu primeiro pro Play 1 Ele já chegou diferente, chegou 3D, chegou com armas também E ele era, sei lá, de repente uma versão com espadas e machados do Técnico Que tinha acabado de sair também Tipo, também era do Playstation E só que eu acho que ele ganhou mais visibilidade quando ele foi pro Dreamcast Que o Sou Calibus do Dreamcast Sem dúvida foi um dos jogos mais importantes ali, acho, do console A gente tá vivendo uma fase agora, principalmente no final do ano passado E agora esse comecinho de ano Uma fase onde estão chegando vários jogos de luta Pra galera de franquias muito importantes Você acha que Sou Calibus tem, por exemplo, fôlego pra competir com esses outros jogos, Anil? É, então, ele tem porque é um jogo mais simples de começar a jogar Ele não exige aquele refinamento técnico que você precisa pra jogar um Street Fighter 4 em alto nível Esse cara é bom no Sou Calibur 5, ele vai ganhar dos caras ruins Mas o cara que não sabe jogar, ele está bem com os combos mais simples É um jogo bonito de se ver, por mais que eu seja ruim Você sai apertando todos os botões, o que você vê na tela é muito legal Então é um jogo fácil de pegar, por isso que eu acho que ele vai fazer sucesso E outra, ele já tá na lista dos jogos que vão servir pra competição no meio do ano Do Evolution, 2012 Pra quem não sabe o que é o Evolution, explica esse campeonato Ele é o maior campeonato de jogos de luta dos Estados Unidos Gente do mundo inteiro vai competir lá Acontece em Las Vegas E esse ano, eles tiraram o Tekken 6 e colocaram o Sou Calibur 5 Foi uma vitória da Nanko Bandai, assim De conseguir colocar logo de cara no lançamento um jogo desse calibre Um campeonato de esporte também E o que ele traz de novo, o Sou Calibur 5, em relação ao anterior? A principal diferença, eu acho que é a barra de especial Que agora tem um limitador de especiais Assim como o Street 4, que você coloca golpes normais Tipo um Hadouken normal, um Hadouken com dois botões, ele vira um Hadouken EX Você tem isso no Sou Calibur, você tem golpes normais E quando você aciona um comando específico Usando um ou dois botões a mais Ele gasta um nível de barra, de três Ele gasta um nível dessa barra e transforma seu golpe num ataque mais forte Usando as três barras de uma vez, você aciona um especial Que é a novidade, assim É um comando simplificado, são duas meia-luas com três botões E ele é o comando pra todo mundo E sai um golpe especial diferente e é novidade na série E o que a gente pode falar em relação a personagens? Sem falar no personagem especial, na verdade um convidado especial Que resolveu participar do jogo, o personagem da Ubisoft Participando do jogo da Naughty, que é o Ezio O elenco, ele tá bacana Praticamente todos os personagens novos, assim Os protagonistas da história nova são os filhos da Sofitia É o Patroclus e a Fihra São os dois protagonistas e aí tem toda uma legião de personagens novos Inspirados em personagens antigos Tipo o Kili que deu lugar a entrar um novo personagem Que também usa bastão, se mexe igual Ataque também, foi a mesma coisa E por aí vai Tem personagem antigo, a Ivy tá no jogo O Siegfried tá no jogo O Nightmare tá no jogo O Mitsurugi, todo mundo, assim Então acho que deu uma mescla boa, assim Ô Daniel, o que que você achou, por exemplo, de encontrar um Ezio Pra jogar no seu Carbucinho, e da criação dos personagens, assim? É, a questão do Ezio é tradição na Naughty O 3 e o 4 tiveram personagens extras O Yoda e tudo mais Eu gostei, eu esperava até que a Naughty fosse procurar mais alguém pra colocar ali Mas sobre a criação de personagens É uma característica que eu particularmente não sou muito chegado Eu gosto do lance do jogo ter uma história Ter os personagens próprios Já cada um com a sua historinha Então eu prefiro não mexer muito na criação de personagens Por causa disso Você pode criar personagens e ter alguns modos de jogo diferentes, né? Tem, tem Você tem o modo principal, que é o modo história Primeira vez na série E ele narra... Aliás, o modo história teve a ajuda do pessoal da CyberConnect, né? Sei lá, a parte pra dar um pouco mais de drama Pros acontecimentos e tal São 20 capítulos e são muito bacanas Tem o Legendary Souls, que é a parte mais difícil do jogo Onde você vai enfrentar uma inteligência artificial muito mais complicada de vencer Que vai liberar alguns personagens também E... modo versus e modo online Que tá bem refinado, separando países, continentes Com um lobby pra assistir, pra conversar via texto Tá bem da hora Tá certo, sou o Calibus 5 Então você acabou de conferir Então, a gente vai bater um papo aqui Sobre esse novo jogo da Nankuba Day Que acabou de chegar, acho que comecinho do ano agora Foi o lançamento dele A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta com muito mais Go Game Pra você aqui na Play TV Com The Darkness 2 Não perca E o Go Game já tá de volta aqui na sua Play TV Na primeira parte do programa de hoje A gente conferiu então o São Calibus 5 Agora, a hora de conferir The Darkness 2 The Darkness 2 É um FPS É um FPS, mas tem algumas características diferentes Do que a gente tá acostumado a ver no FPS Você não fica só numa linha ali, né? É, eu não chamaria assim de FPS Do mesmo modo que a gente vê um Call of Duty Porque ele tem muita coisa legal A primeira delas, que é o grande destaque do jogo É você, como o seu personagem é dominado pela força da escuridão Ele tem uma espécie de tentáculos assim Que ele usa pra detonar os inimigos Então você pode arrancar o coração dos caras Cortar eles no meio E tudo isso podendo atirar ao mesmo tempo Você já dá uma mudança assim radical na jogabilidade E como é essa jogabilidade? Justamente pensando nisso Pô, você tem que mirar ali Mas você pode usar botões essas Pra fazer justamente esses golpes especiais, digamos assim É, então você pode atirar Só que você tá atirando num cara Você pode usar o tentáculo pra puxar o outro Ou pegar uma cadeira e atirar no outro cara E tá atirando em outro ao mesmo tempo E tem um lance legal da vida dele Que nos jogos de hoje Você perde energia Você fica paradinho ali E ele recupera E nesse não Você tem que comer o coração dos inimigos Pra poder recuperar a vida Ou seja, uma coisa bem leve, tranquila Mas que é justamente inspirada nos padrinhos Pra quem não sabe A história do Jack Estacado é conhecida nos padrinhos E os caras até chamaram uma galera diferente Pra colocar, por exemplo, voz no Jack Estacado Ah sim, com certeza O Jack Estacado é uma criação lá Dos anos 90, do Mark Silvestre E se comparar com os quadrinhos A única coisa diferente dele É armadura, assim, sabe Num quadrinho, acho que talvez pelo visual Mais super-herói da coisa e tal Ele vista uma armadura toda Das sombras, não sei o que E ali não, ali ele tá de terno Uma coisa mais máfia ainda Mantendo o padrão do personagem dele E quem dubla o cara é o Mike Patton Que é o vocalista do Face No More Então... O que você achou do Eduardo? Eu gostei pra caramba Aliás, não só dele Como de todos os outros personagens do jogo Eu achei que isso deu uma dramaticidade maior Ele... é um jogo diferente Ele tem uma história pra contar, assim Que é levada tão... Assim, em termos de importância Com a mecânica do jogo É praticamente ao lado do lado Você precisa assistir pra gostar mais Pra sofrer aquela empatia pro personagem E eu achei que funcionou A dúvida é a seguinte Todo mundo que pega Pô, The Darkness 2 É o segundo jogo da franquia Preciso jogar o primeiro pra jogar esse? Não, né? Os caras fizeram um esqueminha ali Os caras foram legais Eles colocaram o botãozinho lá Pra você assistir o que aconteceu no jogo anterior Então, bem que eu não tinha jogado The Darkness 1 Fui pro 2 sabendo Qual é que era a história do cara Com a escuridão O lance dele na máfia Tudo mais Então, eles facilitaram bastante Nesse quesito Não precisa ter jogado um Em relação a armas, por exemplo Ele é um jogo que tem Todas essas potências Esse potencial De você utilizar os tentáculos Mas tem algumas armas diferentes É utilizar, por exemplo Uma espécie de raio-x Em alguns momentos Pra ver o inimigo por trás das paredes Tem, tem, tem Os itens que na verdade Você não leva eles pra sempre Você pode pegar um item E usar ali uma vez E depois não usar mais Mas a grande sacada É você poder usar Praticamente qualquer objeto do cenário Pra usar como arma Então as possibilidades São infinitas Quase, né Em relação aos gráficos Então, os gráficos São muito legais Porque eles imitam Estão em quadrinhos É aquele efeito Cell Shading Então não é aquele Polígono chapado Que tenta ser realista Não, o negócio É igual um desenho animado mesmo E modos de jogo Então, a campanha Pra um jogador Ela é relativamente curta Só que tem um modo Vendetta Que é muito legal São 18 missões Pequenas Algumas são baseadas Em fases do jogo Outras são lugares Parecidos ali Então você escolhe Entre quatro personagens E joga aquelas fases Que elas são Super corridas Sem história Sem nada Você enfrenta os inimigos Ativa um switch Lá pra passar pra outra sala E termina E esse modo Funciona no cooperativo É um jogo que você Recomendaria, por exemplo Porque talvez ele não tenha Um hype De qualquer outro FPS De algum jogo Mas é um jogo Que parece ser interessante Recomendo Recomendo altamente Porque ele Não é nem pra ser olhado Como um FPS É como se eles Tivessem pegado um Jogo de ação Side-scrolling Das antigas E um design legal E fizessem em primeira pessoa Tá, então fica a dica Se você gosta de quadrinhos Então Tá aí, ó The Darkness 2 Mas se você quiser conferir Uma análise completa mesmo Lá com imagens É só entrar no Game TV Que é a área de games Dentro do portal da Play TV www.playtv.com.br Olha só Jefferson, Daniel Obrigado aqui pelo bate-papo Pela análise Desses dois jogos Que são o Calibur V E The Darkness 2 Semana que vem Tem muito mais Go Game pra você Mas é claro Que você pode seguir a gente No Twitter Arroba Go Game Play TV Até semana que vem Tchau Tchau